E pessoal, mandando bala na afinação da flauta, depois eu volto para as chaves. Esse mecanismo aqui já está quase pronto, já está definido, né? Depois faz a soldagem de um laste, torneia uma tampinha e faz semelhante aqui o pé da flauta transversal. E também os apoios aqui semelhantes também, tá? E estou afinando a flauta, vou mostrar aqui o som para vocês, como que já melhorou bastante. Lembra que o som estava bem apagadinho? Vou mostrar aqui como ficou bacana. Está ficando bacana já. Já está um som mais forte, mais concentrado, mais focado quer dizer. Vai melhorar ainda, vou melhorar um pouco ainda a voz dela, mas ela já está tocando legal já. Já dá para afinar. Depois eu volto para o voicing e deixo ela mais soltinha um pouco. Está bacana, gente. Está ficando muito bacana. É um trabalho minucioso e demorado. É isso aí mesmo.